Quando eu invisto o meu dinheiro, quando eu vou lá, por exemplo, investir em ações, qual é a única variável que eu controlo? Qual é a única coisa que eu controlo quando eu estou investindo em ações? Eu controlo o quanto eu pago por uma ação. O que vai acontecer depois dali, ninguém sabe. Se a ação vai subir, se a ação vai cair, ninguém sabe. Ah não, Vinícius, mas tem alguns especialistas que fazem projeções e eles vêm acertando bastante nos últimos tempos. Poxa, sério? Vai falar isso pra mim? Sério? Acompanha qualquer um por cinco anos. Nenhum vai acertar a maioria das projeções que eles fazem. Nenhum vai acertar a maioria. Por quê? Porque eles são ruins? Não. O próprio Banco Central, o próprio relatório Focus, que é um boletim do Banco Central que reúne as expectativas das 130 maiores instituições financeiras do Brasil que lança lá as projeções pra inflação, pra cotação do dólar, pra taxa Selic, pros próximos anos, eles erram todo ano. Todo início de ano eles fazem uma previsão de quanto vai estar esses indicadores pro final do ano. E eles erram todo santo ano. Os maiores especialistas, as mais bem pagas equipes de análise econômica do Brasil. É porque eles são ruins? Não é porque eles são ruins. É simplesmente porque eles estão no presente, eles não estão no futuro. Então eles não conseguem adivinhar.